Chega no hospital pra esconder o zematônico. E ali os médicos foram lá, quando eu chego lá, já tá nu, né? Sem roupa e tudo mais. E aí mostrou tudo que já tinha acontecido. Aí mostrou pra você. Eu vi, ele inspirou, eu chego lá. Ele abraçou o filho. É muito fácil aquilo quando você me fala com o cheiro que ele tava. Não, eu... Quando é detectada a morte ali, 5 e meia da manhã, eu vou lá. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu boto, eu acredito que Deus ressuscita, entendeu? Eu peço pra orar e vou lá. E o filho volta, filho volta. Meu filho não voltou. E ali eu abro os olhos e tava já com o olho amarelado, né? E o cheiro aqui, assim, já tava com um cheiro fétil. Ele tava bem preto, né? É, no fígado. É, porrada, né? Cara, meu filho foi brutalmente assassinado. Mas o que o Jairo fala pra você? Aí tem toda aquela dinâmica ali, né? E tudo mais. Eu fico esperando que a assistente social me trazer o papel. E ali, na dinâmica ali do barradó, da parte de pediatria.